E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Dirceu de C, pois é o canal Splash Games Axe e com a nossa continuação de 1000 Arms Hoje nós vamos descifrar essa caverna aqui, eu vou fazer o caminho mais curto porque não vou ficar embaçando muito aqui dentro E também eu vou pegar os itens que eu achei aqui dentro e mostrar pra vocês onde é que eles ficam Agora deu, pera aí que deu o braço, pera aí Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá É Quem estiver acompanhando a série Por favor pode deixar isso nos comentários Se prefere que os episódios sejam De 10 minutos, 15, 20 25, enfim, até meia hora Pra eu saber se vocês estão gostando Ou não da série Porque Se fizer vídeo de 10 minutos Logicamente a série vai ficar muito extensa Porque o jogo também é muito extensa Ele é um jogo composto por 2 CDs Então, por favor, se você puder opinar aí nos comentários Eu agradeço bastante, beleza? Obrigado! E obrigado a você que não opinar também Matou? Matou! Nós ainda com a nossa espada Quebrada, uma coisa bonita, né? Espada quebrada, nossa Que belo herói que nós somos Isso aí Porque todo mundo começa de baixo, né? É, tá certo, então umidade É uma coisa pra poucos É Bom, aqui temos 2 pódios Por aqui, que eu me lembro, não tem mais nada Então, vamos pra cá Aqui, agora Vamos pra cá Não Aqui Eita Batalha Como eu gosto de você Como eu gosto de você Essa espada é bonita pra caramba Dezoito Dezoito Vamo lá Vamo lá Ó É? Ó Ó Tá ficando bom o negócio, hein? Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Matando todos os bichinhos Ó Passando de level Level 3 Nossa Sonho meu Sonho meu Um dia ter chegado no level 3 Cheguei Tá vendo? Sonho de vida realizado Pra que continuar jogando? Ah Aqui tem mais um baú Um antídoto Pra quem não sabe O antídoto serve pra antidodar É isso aí É antidotar, gente Tá? Não esqueça Em pleno século 2013 E o antídoto ainda é usado Tá? E é isso mesmo Eu falei pro século 2013 Pra quem não sabe O que é o século 2013 Por favor Ter a decência De seguir o O twitter do Splash GamesX E você vai descobrir Porque eu não vou contar aqui É muito complexo Pra contar Eu já ia quase cantando a música do Final Fantasy Olha Eita Isso ia dar uma treta Vamos subir agora pra cá Agora pra cá Não, não é pra cá não Ah é Pra passar esse baú aqui escondido Mais uma pote Isso aí Vamo Isso já é mais forte Tá vendo? Tá vendo? Bem que falam que os baixinhos são os mais irritados, né? É Ele é tão irritado que resolveu vir na frente do outro Ah Sai da minha frente Eu sou foda Digdim digdim Vixe Agora foi uma Uma fusão demais Com Dash do Rock Eita Pega Agora me pergunta Eu apertei algum botão diferente pra isso Não, meu filho Foi X mesmo Apertei nada diferente aqui não Deixa eu usar aqui um item Que eu já estou morrendo Não Eu vou usar em quem? Não, vou usar no pterodátilo que está voando do meu lado ali Você não viu? Não vou usar no mais Eu vou usar no pterodátilo Não vou usar no mais Eu vou usar no pterodátilo Olha só, não vou contar pra vocês o que aconteceu comigo esses dias Meio com o Boruguzu, né? Que estava junto Que realmente Ah, meu Deus Eu estou me perdendo aqui É só conversar com vocês que eu me perco Nossa Vocês são minha ração de viver Se vocês soubessem Enfim Aconteceu uma coisa tão horrível conosco Nesse final de semana Que ó Mas não se preocupem Vai render um vídeo em breve Pra vocês vão descobrir Realmente acho que Não sei se terá pessoas que irão concordar conosco Não sei se terá haters vindo nos xingar nos comentários Falando É, vocês são bosses Você joga demais E tal Mas não gente A gente achou o jogo uma porcaria Estragaram o jogo Estragaram os personagens Estragaram uma série E acho que vocês já sabem do que eu estou falando E sim Vai Vai rolar Vai rolar comigo assim Dessa série Que é Realmente Conseguimos Achar um jogo Conseguimos não Conseguiram fazer um jogo Que Realmente Vai Já estragou a minha infância Mas que Vai estragar muito mais ainda Porque eu não joguei o bastante Pra Estragar tanto assim Acho que se foi 2 minutos Já foi bastante Porque Seriamente eu passei muito mal Vomitei Nossa Foi horrível Nossa Pra quem não estava lá Vai achar até que eu morro Não Mas não Realmente foi Foi bem zoado Oh meu deus do céu Cadê o caminho Ah Aqui Eita 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 A A A chuleta Hein Mas vocês gostam de mim Hein Me deixa Me esquece Ah Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vamos matar E E Até que Enfim Ah Outra coisa galera Quando eu sair aqui da gaverna Voltando pra cidade de Boisby Eu vou cortar a parte do mapa tá Porque é praticamente o mesmo caminho Quando tiver assim coisas muito longas no mapa Eu vou fazer Uns cortes na gravação Pra não ficar estendendo muito Se não Realmente fica muito chato Porque não tem muito Que mostrar nesse sentido né Então As partes assim eu vou cortar Bom Aqui eu achei agora um rapaz Se eu falar com ele Ele vai Perguntar o que eu estou fazendo aqui Pergunta se eu estou cansado Ou se eu quero descansar Logicamente se você descansar Seu sangue Regenera Então Vamos dar uma descansadinha Basica Afinal cama é o que não falta aqui Só tem um cara E tem seis camas É isso ai Ele é Hospedeiro demais Hospedeiro É boa Mas ele é hospedeiro demais Já perceberam né Meu Deus do céu Eu não sei o que é pior Se esse personagem Se esse Carinha que eu acabei de matar É baseado no supla Ou o supla É baseado nele Se alguém descobrir Por favor me avise Porque eu estou tentando Tá fogo o negócio aqui Matou 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 Vambora 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 Eee What the? Nossa tipo Não a gente não vai ficar surpreso Se você está andando no meio de uma caverna Aparece um bicho Transparente Um fantasma Que não é nada Camarada Rodando que nem Sei lá o que Vitrola véia Perguntando se nós estamos Se nós estamos surpresos Não imagina Que isso Bom galera Esse bichinho estranho ai Rodando e tal Rotacionado Sabe Fazendo um cosplay de sol Ele Eee É pra você salvar O seu Ele deixa Ah Você consegue salvar O seu Coisas nele Tá? Eu não vou salvar agora Eu vou salvar depois Ah meu deus do céu Vamos Então Eee Agora chegamos aqui nos minerais E agora logicamente Temos que lutar com O Chefe Ne Bom Ele não é muito dificil Afinal nós Pelo amor de deus A nossa espada A espada quebrada Que isso meu filho É Raridade Não digo jogo Você Tá brincando Tá Chama o que? É Nós temos Nós Nós estamos no level 3 E temos uma espada quebrada Quem é que pode nos derrotar? Ninguém Tá vendo? Ixi Não Eu não fiquei apertando o X Que nem um idiota Não Ele fez isso sozinho mesmo Level 5 Ah é Minto nós estamos no level 4 Level 5 Uuuu Nossa Só de saber que quando você começa Qualquer jogo de Pokémon Seu Pokémon vem desse level Aqui comemorando o Master Né? Como eu sonho um pouco Então Agora a nossa espada tá brilhando Eeee Eeee Ta Eeee Ta João Agora sim Agora é uma espada dos Star Wars Mais Aquelas que você aperta o botão Ela Acende Ela faz mesmo João Essa ai Igualzinha Pronto Agora nós já aparecemos Automaticamente Misteriosamente Na frente da Da caverna É Isso é uma caverna né? Enfim Mas é isso ai galera Eu vou ficando por aqui Pra não estender muito o vídeo No próximo capítulo Já estarei praticamente Na cidade de Bosma Vou cortar toda essa parte Pra não ficar mais extenso Então é isso ai Se você puder deixar aquele like Compartilhe o vídeo Comente Enfim Se você puder assista os nossos outros vídeos Também do canal Que são muito legais E é isso ai galera Até mais Até a próxima Fui! Tchau! 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 Hã? Tchau! Tchau! Obrigado.